Você já ouviu a notícia? A AV2 foi adiada. Mas afinal, quais são as vantagens desse adiamento? A Estaciando relata quatro pontos que mostram o quanto essa mudança pode ser positiva. Vamos conferir. Com o adiamento, você terá mais tempo para se preparar. Aproveite essa oportunidade para criar um foco real e recuperar o tempo perdido. O tempo extra pode ser o momento perfeito para que a greve acabe e as coisas se normalizem. Estudar com a rotina estabilizada resultará em menos estresse e uma prova melhor. Com o adiamento, você terá tempo extra para pesquisar melhor o que vai precisar ou até mesmo pegar emprestado com os amigos. Aproveite essa oportunidade. Aproveite para reunir a galera depois da prova e festejar. Em resumo, o adiamento realmente não é tão ruim assim. O foco agora é aproveitar a oportunidade para fazer a diferença nessa AV2.